É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vem com bum-bum, vem com bum-bum Vai me sub-bum-bum Vem desco-bum-bum Vem desco-bum-bum Vem com bum-bum Gubum bum Gubum bum Amém.